O IBGE atualizou as altitudes dos sete pontos mais altos do Brasil. Para isso foi usada uma nova tecnologia. A revisão não alterou o ranking das montanhas, mas determinou aumentos de cerca de um metro e meio, tanto no pico da neblina, que é o mais alto do país, quanto no pico 31 de março, o segundo mais alto. Já os outros cinco pontos culminantes tiveram reduções nas altitudes inferiores a um metro.